Olha o som dos boys aí, hein? Vamos sair do chão! Olha os boys na parada, meninas! Se ligue! Vou beijar na boca é fácil, é bom que não se apega Quero ver se tem coragem de beijar o chão com a Checa Beijar na boca é fácil, é bom que não se apega Quero ver se tem coragem de beijar o chão com a Checa E aí meninas! É os boys da parada, vai! Vou beijar o chão com a Jack, beijar o chão com a Jack Beija gostosa, vai! Vou beijar o chão com a Jack, beijar o chão com a Jack Agora desce, venha! Desce, desce, desce com a Jack, desce, desce a lã da Jack Desce, desce, desce com a Jack, desce, desce, vai! Desce, desce, desce com a lã da Jack, desce, desce, vai! Se ligue! Vou beijar na boca é fácil, é bom que não se apega Quero ver se tem coragem de beijar o chão com a Jack Beijar na boca é fácil, é bom que não se apega Alô, corta o seguro! Vai! Vou beijar o chão com a Jack, beijar o chão com a Jack Beijo com a Jack, beijo com a Jack Vou beijar o chão com a Jack Beijar o chão com a Jack Agora desce gostosa! Desce, desce, desce com a Jack Desce, desce, desce a lã da Jack Desce, 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 desce mãe! Desce, desce com a lã da Jack Desce, 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 desce Quando vê a banda dos boys A perereca dela gosta Quando vê fica piscando Piscando, piscando, piscando Quando vê fica piscando Bota o whisky pra ela, pai, bota Quando vê fica piscando Piscando, 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 piscando Quando vê fica piscando E aí gostosa? Se liga! Quando vê o Tony Salles Quando vê o Robição Quando vê o Xandão Quando vê o Bruno Lima A perereca dela gosta Quando vê fica piscando Piscando, piscando, piscando Piscando, piscando Quando vê fica piscando Piscando, piscando, piscando Piscando, piscando, piscando Quando vê fica piscando Piscando, piscando, piscando Piscando, piscando Pisca gostosa! Piscando, 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 piscando É os pós da parada A gatinha minha, a cachorrinha late E a piriguete Vai, bumbum de bate, bate A gatinha minha, a cachorrinha late E a bate, mãe, vai Bate, bate, bate Chama a batera, vai Bate, 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 bate Bate, bate, bate Todo mundo quebra Quebra, pai, vai E o bate, bate, bate Todo mundo batendo, hein E aí, danada Faz o coelhinho, mãe Faz o coelhinho, vem A gatinha minha, a cachorrinha late E a piriguete faz bumbum A gatinha minha, a cachorrinha late E bate, mãe, chama, vai E o bate, bate, chama a batera, vai E o bate, bate, bate É os pós, quebra, quebra gostosa Vai, vai, vai Vou bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Danada Bate, bate, bate Bate, bate Olha o match, match, mãe É os vós na parada Ei, novinha Deixa de emoção E pina esse bumbum Faz pra mim um coração Ei, novinha Faz o coração pro Bruninho Faz, mano, faz E pina esse bumbum Faz pra mim um coração Ei, novinha Deixa de emoção E pina esse bumbum Faz do coração pro Bruninho, mãe Ei, novinha Deixa de emoção E pina esse bumbum Faz pra mim um coração Ela mete de rajadão Ela mete de rajadão Vai, vai Ah, é um tal de match Match, 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 match Oh, match, oh, match, oh, match Ah, é um tal de match Match, 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 match É os vós na parada, pai Match, match, match Ah, é um tal de match Match, 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 match Coisa gostosa é essa, hein Ah, é um tal de match Match, 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 match Match, match, match Se liga Se liga Ei, novinha Deixa de emoção E pina esse bumbum Faz pra mim um coração Ei, novinha Deixa de emoção E pina esse bumbum Faz pra mim um coração Ei, novinha Deixa de emoção E pina esse bumbum Faz o coração, mano, faz Ei, novinha Deixa de emoção E pina esse bumbum Faz pra mim um coração Ela mete de rajadão Ela mete Vai, vai Ah, é um tal de match, 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 match É a pegada sensual do Brasil Vem, pai, vem Ah, é um tal de match, 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 match Ah, é um tal de match, 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 match Faz um coelhinho gostoso Faz um coelhinho pra papai Faz um coelhinho gostoso Tchucu no Tchac, Tchacu no Tchucu Eu e você no Bugubu Tchucu no Tchac, Tchacu no Tchucu Ai, o papai fica maluco Tchucu no Tchac, Tchacu no Tchucu E aí você no boco fogo Sua mãe falou, vinha Sua mãe falou pra mim Que não precisa te levar pra balada Tranquilo minha tia Não precisa ficar preocupada Sua filha tá em boas mãos Tá sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz com puggondão Sua filha tá em boas mãos Tá sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz com o parvadão Chucu no chacu, chacu no chucu Ei, você no bucubuco Chucu no chacu, chacu no chucu Aí o papai fica maluco Chucu no chacu, chacu no chucu Ei, você no bucubuco Chucu no chacu, chacu no chucu Aí o papai fica maluco Chumada legal Chucu no chacu, chacu no chucu Ei, você no bucubuco Chucu no chacu, chacu no chucu Aí o papai fica maluco Chucu no chacu, chacu no chucu, eu e você no bucubu Chucu no chacu, chacu no chucu, fala gatinha Gatinha, tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Gatinha, e essa dança é gostosa e a galera vai pirar Gatinha, tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Gatinha, chama ela legal Chucu no chacu, chacu no chucu, eu e você no bucubu Chucu no chacu, chacu no chucu, aí o papo vai ficar malu Chucu no chacu, chacu no chucu, eu e você no bucubu Chucu no chacu, chacu no chacu, olha os boys na parada, vinha!